Boa tarde, meus caros colegas, França e Pierre e Luí. Defesa de TCC, trabalho de conclusão de curso no curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, com trabalho intitulado Haiti, História de uma Democracia em Crise. Nós temos, então, a presença e as grandes presenças dos professores Anderson Joseph e do professor Adhemar Pozatti e Júnior. Agradeço por terem aceitado o convite, por ter feito a leitura. França, já que nos atrasamos um pouco, por minha responsabilidade, você tem, então, 15 minutos de apresentação. Em seguida, eu já passo a palavra de imediato para o professor Anderson e, em seguida, depois para o professor Pozatti. e, conjuntamente, você responderá, então, aos dois. Tudo bem? Vamos proceder dessa forma. Você responde os dois após a avaliação dos dois membros da banca. Tudo bem? Ficou claro? Então, tá bom. Vamos lá. Pode começar a sua apresentação, por gentileza. Depois, não esqueça de anotar a avaliação dos colegas. Perfeito. Boa noite a nossas professoras. Então, digamos, eu, primeiramente, gostaria de agradecer aos professores que estão presentes. Meus agradecimentos vão ao professor Adhemar Rosati Jr., ao professor Anderson Joseph e ao meu orientador José Renato Ferra da Silveira. Então, antes de iniciar minha fala, eu quero dizer que sou o França, hein? Pierre Lois. Nosso tema é sobre a história de uma... a história de uma democracia em crise. Eu delimitei o processo, daí, o estudo foi de 1976 a 2002. No período que iniciava, digamos, o processo da Constituição da Democracia no Haiti. E para... Em seguida, daí, aqui é o meu roteiro. Eu faço uma introdução. Destaco o problema justificativo e objetivo, metodologia, consideração final e conclusões. Na introdução, eu quero dizer que a Haiti tem sido governado por três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, mesmo que cada um desses poderes tenha seu papel. E o regime de governo vigente é o semipresidencialismo. Digamos, nele consta o presidente como representante de chefe do Estado e é eleito pelo povo. E o primeiro-ministro representa o chefe do governo. E o problema que surgiu é que o governo, conforme a Constituição, isso dá possibilidade para o primeiro-ministro sair de um partido com a maior cadeira do Congresso Nacional. E a explicação que se dá, se o partido do presidente não tem maior cadeira, o presidente não consegue governar e o país passa por um fenômeno chamado de governo com habitação. E foi exatamente isso que conduziu o país de uma instabilidade política de 1976 até hoje. E em relação ao tema, eu escolhi esse tema, na verdade, para conhecer a política interna do país. e na medida de entender o destino da democracia. O estudo foi destaque de relações internacionais, é porque eu nasci no período que iniciava a democracia no Haiti, em 1990. Nesse processo, eu estava ouvindo uma expressão, digamos, chamada comunidade internacionais, comunidade internacional em tudo que tem a ver com as eleições. Isso me chama a atenção e daí, ao longo do semestre, quando eu estava estudando, eu já assisti a três eleições no Brasil e eu nunca ouvi falar sobre essa expressão. E daí, a pergunta que surgiu é que eu gostaria, digamos, eu tratei nessa pesquisa os fatores que explicam o fracasso da construção da democracia no Haiti. Em seguida, nosso objetivo geral é investigar o processo da democratização haitiana e compreender se houve fortalecimento ou fracasso da democracia. Para alcançar tal meta, nosso objetivo específico é, em primeiro lugar, analisar o período que antecede o regime democrático e as mudanças políticas. Eu levantei os elementos policiais que limitam a evolução da democracia no Haiti. E nosso último, digamos, objetivo é discutir o que eu entendi pela democracia, como foi introduzida no Haiti e como se dão as intervenções militares estrangeiras no Haiti. E é a partir desses objetivos específicos que eu decolhei a pesquisa. E daí... E daí eu faço questão da metodologia. Eu... Estitulei a pesquisa. Além de uma introdução e uma conclusão, eu dividi o trabalho em três partes. A primeira... A primeira parte, eu abordei... Eu fiz uma análise, digamos, histórica. Uma análise histórica do regime democrático. E na segunda sessão, eu fiz uma análise conceitual da democracia. E... Assim, na terceira sessão, eu... faço um diálogo, né? Entre... Entre... Os atores, uma comparação de estudo que analisa a crise atual. Entre eles, por exemplo, eu... Eu usei o ator de Laenex Yubon, como sociólogo, para analisar o contexto que surgiu a democracia, como ele implementou no Haiti. Eu usei a cientista político sobre o que ele trata a questão política. E eu usei... Nessie-François Manigas, ele analisou a crise de forma histórica e política. Então, eles voltaram suas análises um elemento da crise atual. Eles começam na base da fundação da nação haitiana. E... A lacuna de conhecimento que eu não tenho sobre o tema é que... como a figura dos poderes é poder executivo, poder legislativo e judiciário, eu não encontrei literatura em relação ao poder legislativo e poder judiciário. Daí, pode perceber que em nossa análise, eu faço uma análise sobre... sobre o poder executivo. E, em seguida, eu faço algumas considerações. Daí, pode perceber que a crise democrática que a Haiti percebeu ao longo da pesquisa como uma acumulação de crise eleitoral e política. O sistema eleitoral tinha na experiência a prova que não é credível. E a crise política é porque não houve equilíbrio e harmonia entre os poderes. O judiciário não chegou a julgar as ações do poder legislativo e do poder executivo por não respeitar a Constituição. Isso gera uma opunidade generalizada e, no final, a sociedade gerou uma desconfiança nas instituições. E essa desconfiança, digamos, é colocada para os partidos políticos também porque não houve interesse dos atores locais de modernizar o Estado. Portanto, da imaturidade dos partidos políticos, o país ainda defende ainda da comunidade internacional. Digamos, o país está sob o controle da comunidade internacional. E aqui pode perceber que a democracia aparece como uma democracia confiscada e, em conclusão, percebi como resultado que houve irregularidade em todas as eleições realizadas do período democrático, não houve fortalecimento da instituição democrática, o governo não conseguiu atender as exigências básicas da sociedade e o poder estatal falido durante o período democrático. Eu acho, eu quero agradecer, diga um bom obrigado a todos e aqui nossas referências. Maravilha, França, agradeço, fez em dez minutos a sua apresentação, então, como já havia reiterado, como havia dito, eu vou pedir, então, para o professor Ramerson fazer a sua missão e, em seguida, já, de imediato, o professor Posati e depois você responde aos dois. Peço que anote, por favor, França, e escute com o áudio mutado, para que, então, a gente possa ouvir aqui os colegas as contribuições e as alterações que provavelmente vão ocorrer no seu trabalho. Professor Ramerson, seja bem-vindo, obrigado, é contigo agora. Então, mais uma vez, boa tarde, eu agradeço imensamente o convite, muito gentil de parte do França, Pierre, Louis, e também do professor José Renato, é uma possibilidade, é uma oportunidade ímpar, eu digo, para poder estabelecer essa interlocução, também de ler o seu trabalho, e também prazer compartilhar esse momento com o professor Ademar. Também, já, de antemão, gostaria de parabenizar o Pierre pelo trabalho, de fato, você, para um TCC de graduação em relações internacionais, você fez um trabalho de fôlego, não só do ponto de vista quantitativo, mas você mobilizou literatura em diversas áreas de conhecimento, não apenas na sua própria área de formação básica em relações internacionais, mas você vai lá puxar diálogo com a história, a sociologia, a antropologia, a ciência política, e assim por diante, por mais que se trata de um TCC em relações internacionais, mas tem essa dimensão e esse caráter também trans e interdisciplinar, a meu ver, enriquece o seu trabalho, enriquece os argumentos, as questões que você discute, até porque o próprio tema, evidentemente, por mais que seja um tema muito caro às relações internacionais, à ciência política, mas diz respeito também a outras áreas de conhecimento, como as ciências sociais de modo geral e a espolhante. Essa que é a primeira questão. A segunda também destaca a relevância do trabalho, de você ter tido esse empreendimento para pensar a questão da democracia no Haiti, que você, enquanto haitiano, toda a sua preocupação, como você mesmo disse na apresentação, durante o período no qual você estava nascendo, na década de 90, aí estava emergindo um processo democrático, eleitoral, no país. então essa sua preocupação intelectual, acadêmica também, isso é muito louvável também, demonstra o seu endangiamento com a história, com a Haiti e assim por diante. E a sua preocupação também. Não apenas, eu diria, academicamente, mas também pessoalmente e assim por diante. bom, daqui para frente eu farei alguns comentários um pouco mais específicos em relação ao seu trabalho, tá? São comentários, né, que se trata de um trabalho TCC, evidentemente, como eu disse, né, já tem uma estrutura, está muito bem estruturado o trabalho, você elaborou uma problemática de pesquisa, tem objetivos, tem metodologia, e assim por diante. então as questões que eu vou trazendo aqui é para deixar o trabalho um pouco mais redondo para a versão final, algumas revisões que você pode aproveitar para fazer, imagino que você não vai ter muito tempo para isso, você faça, né, através da conversa com o professor José Renato, o que for possível fazer, tá? Mas como eu disse, de modo geral, o trabalho está pronto para um TCC, ele cumpre com os requisitos, né, para finalizar um trabalho de graduação. Bom, em relação aos objetivos, eu acho que valeria a pena revisar alguns, pelo menos dois dos objetivos, né, por exemplo, no objetivo geral você diz o seguinte, o objetivo geral desse trabalho é analisar a evolução do processo democrático e investigar os fatores-chave do fracasso da democracia no Haiti. A minha impressão, lendo esse objetivo, ao mesmo tempo, você diz que pretende analisar a evolução do processo democrático, né, você já parte do pressuposto que houve uma evolução, e ao mesmo tempo você assume que no país a democracia é fracassada, tá? Então, eu acho que vale a pena você dar uma olhada nisso, né, para, inclusive, evitar cair em contradições também, tá? Também, eu sugiro dar uma olhada nos objetivos específicos, por exemplo, quando você vai dizer analisar o período que antecede as mudanças políticas no Haiti e levantar os elementos cruciais que limitam a evolução política no período democrático. A meu ver, não ficou muito bem claro isso, né, analisa o período que antecede as mudanças políticas no Haiti. Que mudanças são essas? Qual o período? Ou seja, todo o período da história do Haiti houve mudanças, houve mudanças políticas. Então, qual é o período? Há um período específico? Eu imagino, talvez, o recorte que você está propondo no trabalho, tá? Mas valeria a pena, pelo menos aqui, deixar claro isso, né? Eu imagino o que é isso, porque o jeito que está ali está muito, um pouco vago, né? E, então, ali remete a praticamente toda a história do país houve mudanças políticas, tá? Outro objetivo, quando você diz propor discutir, propor discutir o que se entende pela democracia e seu funcionamento e identificar como a democracia foi introduzida foi introduzida no Haiti. Eu acho que também vale a pena revisar um pouco os dois verbos, Propor discutir. Ou você, olha, eu pretendo pretender discutir, analisar, investigar, alguma coisa assim. E não ao mesmo tempo propor discutir. Eu acho que não ficou muito bem, tá? Explique como é complicado. crise recente. Bom, uma outra parte também. Na página 4, você diz o seguinte, espera-se que esse estudo contribua com a literatura brasileira em relações internacionais e explique como é complexo a crise recente que a Haiti vem sofrendo há décadas. Ao final, a crise recente vem sofrendo há décadas. E você mesmo mostra, desde a independência do país, logo após a independência, já houve uma sequência de crises que o país enfrentou. Então, até que ponto é recente, né? Então, acho que também vale a pena você revisar um pouco isso. Claro, tem algumas questões que são mais recentes, as próprias questões que você vai trazendo em relação à democracia ou a própria morte do Jovenel Moïse e assim, por exemplo. Mas seria bom revisar um pouco essa frase para não ficar um pouco mais clara. Bom, na página 15, também você diz o seguinte, entre esses governantes, claro, você foi citando os governantes que foram eleitos democraticamente no Haiti. O Jean-Betard Ristie, dois mandatos, René Préval, dois mandatos, logo depois, o Michel Matéli e depois o Jovenel Moïse, que foi assassinado. Aí você diz na página 15, entre esses governantes, somente René Préval que conseguiu terminar seus mandatos constitucionais. Os outros não terminaram seus mandatos constitucionais. Você sabe que não é, não é, não é, essa informação não procede, né? O Michel Matéli também finalizou seu mandato. Ele foi eleito também democrático e ele finalizou o mandato. Então, seriam dois, não só o René Préval. Então, vale a pena corrigir isso, tá? E vale a pena também, eu acho que para a versão final, para a entrega, fazer uma pequena revisão, como você escreve super bem, que não é a sua língua materna, você deve ter feito um esforço enorme para cursar a graduação em relações internacionais, ainda numa língua que não é a sua, evidentemente, algumas coisas aí ficou um pouco no texto, que vale a pena para depositar a versão final, revisar um pouco, algumas palavras, frases, talvez entregar para, pedir para alguém que trabalha com correções. E umas pequenas coisas também que eu tinha anotado aqui, na página 48, também, quando você diz, segundo Moís, o segundo fator essencial desse processo foi que no final da jornada revolucionária de 1789 a 1804, teve uma coligação de forças indígenas, antigos livres, elite de novo livre, antigos escravos. Só que em português não dá para traduzir indígenas de forma literal, porque aqui você está se referindo a indigene em francês que tem a conotação de autóctone. Então, quando você diz forças indígenas, aqui pode ser interpretado de outras formas, como comunidades indígenas, mas não é isso que você está se referindo. Você está se referindo às pessoas nativas, aos autóctones. Então, é isso que vale a pena também olhar. Na mesma página, também você diz, cabe também dizer que a partir dessa união, eles chegaram a construir o novo Estado pós-colonial. Portanto, tiveram também pós-colonial um país cheio de contradições. Na verdade, a ideia, a noção de pós-colonial aí não cabe. Na verdade, o pós-colonial é um campo de estudo, principalmente na virada da década de 80, início da década de 90, com os expoentes como Omibaba, Scott Hall, evidentemente com o diálogo com os estudos de Frantz Fanon ou o próprio Eduardo Saíra, eles vão inaugurar o que eles vão chamar de os estudos pós-coloniais. Então, o que você está se referindo é o período pós-colônia no Haiti, mas não pós-colonial, que é uma outra coisa, que é uma corrente teórica, epistemológica e assim por diante. Inclusive, nos meus próprios trabalhos, quando me refiro ao próprio Frantz Fanon, por exemplo, alguns autores vão dizer que o Fanon é um autor pós-colonial e não é. ele, inclusive, ele já havia falecido, inclusive, muito antes da inauguração, digamos assim, da teoria pós-colonial. Ele é um autor anticolonial e assim por diante. Tanto que serviu de base para elguer os pilares dos estudos pós-coloniais. Bom, na página 49, eu acho que ali, daqui para frente, tem algumas provocações que eu faria a você para problematizar algumas partes no trabalho, principalmente a discussão que você faz sobre o Estado, trazendo uma dicotomia entre Estado fraco, Estado forte e assim por diante. Aí você vai dizer, na página 49, o Estado estabelecido pelos militares em 1804, de acordo com elementos constitutivos do conceito do Estado, tais como ter uma população, um território, um governo reconhecido pela comunidade internacional, naquele momento o Haiti não era considerado como um Estado, de acordo com aquele conceito, mas foi sim, na verdade, um país independente e não reconhecido pela comunidade internacional ou pelos Estados da época. Você tem plena razão, estou de acordo com você, apenas é importante você problematizar esse argumento porque as pessoas ex-escravizadas não tinham por evitivo construir um Estado no Haiti, e muito menos construir um Estado nos modos europeus e os colonizadores franceses. Pelo contrário, naquele período eles estavam lutando pela sua própria dignidade humana, estavam lutando pela sua liberdade e queriam que a sua dignidade fosse reconhecida, fosse restabelecida, porque chegaram, as pessoas chegaram do continente africano como sendo humano e a sua humanidade foi destituída no contexto transatlântico. Portanto, a luta deles era isso, era resgatar da sua humanidade e nem a ideia de construção de uma nação não era o objetivo das pessoas. Evidentemente, a libertação das pessoas escravizadas no contexto haitiano, diferentemente de outros países, principalmente latino-americanos, coincidiu com a independência do país e o que não ocorreu, por exemplo, no Brasil e de outros países, onde a luta pela libertação das pessoas escravizadas coincide com a independência do país, onde as próprias pessoas escravizadas passaram a deter o poder. Então, o que eu estou querendo dizer, dizer que o estado haitiano é falido é um erro, não um erro apenas conceitual, mas também do próprio curso da própria história do país, como eu estava te dizendo. Por exemplo, nesse livro do sociólogo Jean Casimir sobre Inclusive, tem uma tradução em espanhol sobre uma leitura decolonial da história dos haitianos, ele vai falar isso. O que ocorreu após a independência, o que tinha ali não era um estado-nação. Eu concordo plenamente com você. Era um conjunto, um juntamento de pessoas que estavam lutando contra a ordem vigente na época e derrubaram as tropas do Napoleão Bonaparte e agora é o que fazemos. E aí, eu concordo plenamente também com você, muita boa parte deles vão reproduzir uma boa parte da lógica, como você dizia, dos exércitos franceses. Até porque boa parte deles eram generais, eram militares do exército, como o próprio Tussain Lugertil, que evidentemente faleceu um ano antes, o outro, como Jean-Jacques de Salir, e a Sepulha de Alge, o Christophe, e a Sepulha de Alge que vai se proclamar por imperador e a Sepulha de Alge. Então, eu acho que vale a pena problematizar isso, problematizar, seja o campo da ciência política, relação internacional, porque justamente a gente vai cair nesse erro, num estigma em relação ao Haiti, aquela ideia do Estado fracassado, o Estado que deu certo, as pessoas, não era isso que estava em vista. Então, o que ocorreu em São Domingos é outra coisa, não é Estado moderno que estava em jogo. Então, pelo contrário, o que eu diria, a Revolução Haitiana desafiou o Estado moderno, europeu que pregava a liberdade e igualdade, no caso o francês, e a fraternidade, e ao mesmo tempo aprisionava todos aqueles que não eram europeus, que não eram brancos, ou seja, eles não cabiam desse ideal de Estado moderno. aí sim. Então, até que ponto a gente está dizendo é o Estado haitiano que é fracassado e o Estado moderno francês que é o Estado que deu certo. Deu certo do ponto de vista de quem é fracassado do ponto de vista de que e as podias. Se a gente for olhar a história do Haiti, após a sua independência, a partir das lentes colonizadoras francesas, é óbvio que você vai utilizar conceitos para mensurar e também para entender a história do Haiti e aí você vai dizer que é o Estado fracassado. Mas, ao meu ver, não é isso que está em jogo. E é isso também o Jean Casimil, Lerner Courbon, entre outros, também vai chamar a atenção. Até porque é isso que também faz com que você compra a ideia de Estado fracassado também, forte, muito fácil, como você diz no Brasil também, muito barato você compra essa ideia. Então, você deve evitar essas velhas dicotomias de Estado fraco, forte, até porque isso implica o ponto de vista, quais são os interesses ideológicos e políticas que estão por trás. Quem define que o Estado é forte? Quem define que é fraco? É fraco do ponto de vista de quem? Quais os interesses por trás dessas dicotomias e assim por dentro? Eu acho que isso seja mais interessante você analisar, com isso, não estou dizendo para você mudar as coisas, mas problematizar isso. E, até o último, limite desse argumento ia se por dentro. Depois, também tem uma passagem na página 51, você diz o seguinte, países de terceiro mundo, como o Haiti, emprestava dinheiro para o FMI, Banco Mundial, se fragilizava ainda mais o Estado. Bom, eu entendi, mas não está muito claro para quem não entende toda a história do Haiti no período no qual a economia haitiana era uma economia, eu diria, que atendia, em certa medida, a necessidade do país e assim por diante. Eu acho que ali seria interessante você deixar um pouco mais claro isso. Bom, eu vou parar por aqui, como já disse para você, mais uma vez, te parabenizo pelo trabalho, como um trabalho do TCC, como eu te disse, que está muito bem estruturado, parabéns também ao professor José Venato pela condução da orientação do França. Maravilha, excelente contribuição, agradeço demais pelas palavras, acho que o PR terá muito trabalho, não só na revisão, mas para responder também. Já passo a palavra de imediato, professor Pozzatti, é contigo agora. Boa tarde a todos, uma alegria estar aqui quando a Banca de Trabalho de Conclusão do curso de Relações Internacionais do França. Quero agradecer a ele, a Tiffran, a Sineia, a professora Zé Renato pelo convite, pela oportunidade de acompanhar essa finalização da trajetória acadêmica. Eu fui teu professor de Direito Internacional Público no início da faculdade. Então, há uns bons anos atrás, é uma alegria acompanhar a tua evolução e muitos dos desafios e também da superação de muitos desses desafios. Uma alegria muito grande para mim estar aqui. E também estar aqui conhecendo o professor Anderson, o qual eu não conhecia. É uma alegria lhe ouvir, aprender com a tua reflexão e te conhecer. França, no primeiro momento eu queria falar algumas questões mais gerais sobre o teu trabalho, sobre o trabalho que você está apresentando para a gente aqui, escrito, e a apresentação e depois algumas questões mais específicas também sobre o conteúdo do trabalho, que acho que é bem importante o nosso papel aqui também para propor essa reflexão. No primeiro momento, eu queria te parabenizar pela escolha do tema, pela importância desse tema. é a primeira vez que a gente tem aqui no curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria um trabalho que faz essa exegese sobre a história do Haiti, a importância de trazer, de valorizar essa história, que é a tua história e que também é a nossa história enquanto latino-americanos. essa instabilidade democrática e das instituições democráticas é a história de muitos nós, de todos os nossos países, talvez em poucos com intensidade da instabilidade que tu mostra para a gente, mas eu acho que o teu trabalho ajuda a preencher também uma lacuna. A gente tem tão poucos trabalhos sobre o Haiti, que propõe essa história que é mais ampla e num aspecto mais geral. Então, a revisão de literatura que tu apresenta aqui para a gente em português, eu imagino, eu espero que fertilize muitos outros trabalhos que possam, a partir do teu trabalho, também se esperar por fazer mais trabalhos sobre o Haiti, sobre as relações internacionais do Haiti, sobre as relações do Brasil com o Haiti, sobre o papel das instituições internacionais nessa instabilização democrática do Haiti. Então, acho que o teu trabalho é muito importante. Então, eu quero valorizar aqui a originalidade da tua temática para o nosso campo de relações internacionais, te parabenizar pelo objeto, pela tua abordagem, que isso é muito importante. Eu gostei muito também da justificativa do teu trabalho, eu te conheço já nesses anos todos, que ano que tu começou a faculdade, acho que foi em 2018, é isso, 2018, então, eu te acompanhei vários anos, uns bons anos aqui, então, a gente trocando junto com outros colegas teus também, eu tive a oportunidade de orientar também o trabalho de outro colega teu, que estudou as relações Brasil-Aiti, o histórico dessas relações, então, tem um corpus de literatura que a gente está também formando aqui, de estudos sobre o Haiti, então, é muito importante. Quero te parabenizar pela justificativa do teu trabalho, os diversos níveis da justificativa da escolha desse tema, tanto a justificativa pessoal, é muito bacana ver o orgulho em falar do seu trabalho, em falar de si, e quero sublinhar justamente que o campo de relações internacionais tem valorizado muito esses trabalhos situados, orientados, a partir de lógicas mais pessoalizadas, tem estudos da professora Arlene Tickner, que é uma importante teórica, que contribui com as instituições metodológicas das pesquisas do campo de relações internacionais, ela tem falado muito que o campo de Haiti tem passado por uma virada ontológica, não é só uma virada metodológica, uma virada empírica, uma virada ontológica no sentido da gente estudar relações internacionais mais perto da gente, e por que que ela chama de virada ontológica, no sentido de que são relações internacionais aquilo que a gente entende que é relações internacionais, onde a gente percebe que existam relações internacionais, então acho que o teu trabalho também se insere nessa tendência, vou dizer assim, do campo de pesquisa, que são esses trabalhos situados de perspectivas de demandas mais subjetivas dos nossos espaços de procedência geográfica, dos nossos espaços afetivos, então eu fico muito feliz em ler um trabalho que fala muito sobre ti e sobre a história do teu lugar, de onde tu vem, e como as reflexões sobre instituições, sobre democracia que tu teve aqui no curso de relações internacionais te ajudam a pensar sobre o teu próprio país, sobre a tua própria história, então eu quero te parabenizar por isso. Outro ponto que eu gostaria de sublinhar aqui que eu acho muito importante é a intersexualidade do teu trabalho, então às vezes tu usa estudos do campo da história, outros do campo das ciências sociais, e tu coloca esses autores para conversar, eu acho que esse é um ponto positivo, eu acho que o nosso trabalho é aqui também valorizar os pontos positivos do teu trabalho, e eu vejo isso como um ponto positivo, de não ficar apenas numa exegese das relações internacionais haitianas, que poderia ser uma leitura um pouco mais estrita do que seria a história das relações internacionais do Haiti, ou a história do Haiti que importaria a uma reflexão de relações internacionais, ou como o trabalho de curso de RI, eu acho que existem algumas partes dessa história que são mais conhecidas aqui na literatura lusófona, os próprios estudos do professor Ricardo Saitifus, que senti muita falta aqui do teu trabalho, porque foi meu professor aqui na universidade também, e tem uma contribuição importante de produção, de reflexão, de construção de conhecimento, de interpretação da história mais recente do Haiti, acho muito rico, não sei se tu teve, tu cita um trabalho do professor Ricardo Saitifus aqui no teu trabalho, mas não é aquele livro dele muito bacana que se chama Haiti, que ele conta um pouco dessa história, da história de como que as instituições internacionais, e se muitos aspectos são parte de soluções, e muitos outros são parte de problemas, então eu acho que é uma literatura de um professor que foi durante 30 anos professor aqui do UFSM, e a gente sentiu falta do teu trabalho. Acho que o teu trabalho apresenta de uma forma significativa adequação, as normas de formatação aqui do UFSM, do curso de RI, o teu trabalho tem uma estruturação, tem uma formatação, ele tem uma extensão de trabalho acadêmico, na verdade, tem um trabalho robusto, um trabalho de fôlego, existe uma coesão textual, eu te acompanho, eu sei, do desafio da língua, e é um desafio para todas e todos nós, quando nós deslocamos, e até o caso, nesse momento, é o meu caso em muitos outros espaços, que tem essa dificuldade com a língua, então, a gente é muito, a gente se sensibiliza, e muito, se coloca no teu lugar, em relação a esses desafios, e valoriza muito o teu esforço de dar conta desses desafios. Então, o teu trabalho, existe uma estrutura lógica, argumentativa, uma sequência, acho que a introdução está legal, o resumo tem todos os elementos necessários, você consegue ali explicar e adequar os seus elementos metodológicos, você explica na introdução, você explica no resumo, e você tem um trabalho com uma certa profundidade, você entra, você não faz uma leitura tão generalista de alguns aspectos históricos, você entra nas questões problemáticas, e também não quero deixar de valorizar aqui também a tua apresentação agora, sempre tímido, calado, como tu és, mas tu fez uma apresentação no tempo, numa postura adequada, conciso, não teve essa preocupação em explicar tudo que já foi explicado no texto escrito. Então, quero te parabenizar por ter chegado até aqui e apresentar esse trabalho. Também é meu papel aqui falar de algumas questões que eu senti falta, ou que poderiam talvez melhorar o teu trabalho, e talvez a versão final. Ali no capítulo 1, eu adorei quando eu li que tu fez uma introdução do capítulo 1 e uma conclusão do capítulo 1. Eu valorizei muito aquilo, porque mostra para a gente qual é a função daquele capítulo dentro da tua estrutura argumentativa. Mas eu fiquei um pouco frustrado quando eu percebi que isso não aparecia no capítulo 2 e no capítulo 3. França, qual é a função de debater os modelos de democracia no teu trabalho? Se tu tivesse feito a introdução do capítulo 1 e a introdução do capítulo 2, perdão, e a conclusão do capítulo 2, teria a gente ainda ajudar a entender isso. O mesmo no capítulo 3, a introdução do capítulo 3 e o fechamento do capítulo 3. Quem sabe tu tenha até energia para finalizar isso agora, para a versão final? Então, tu deu um gostinho para a gente leitor no sentido de organização do trabalho e depois tu tirou isso da gente. França, eu, feito esses elogios, eu acho que o teu trabalho está muito bom, ele atende na minha leitura os requisitos necessários de um trabalho de conclusão de curso, de relações internacionais, mas também eu quero apenas colocar alguns elementos que acho que poderia ter melhorado o teu trabalho. Eu, em que pese, já tenho lido algumas coisas, alguns trabalhos, sobretudo os trabalhos do professor Ricardo Saico, que eu conheço um pouco da história do Haiti, eu senti falta, às vezes, de um gráfico que tivesse uma linha histórica, uma linha evolutiva, e um elemento gráfico que ajudasse a gente a entender um pouquinho desse processo, tanto do processo colonial como disso que tu chama de processo pós-colonial, pós-independência. Então, sentir falta de uma linha evolutiva, que tu mostrasse a evolução dos presidentes, a evolução das instabilidades, das mobilizações sociais, e isso teria ajudado muito o teu leitor, sobretudo a gente aqui do Brasil que conhece tão pouco da história do Haiti. Então, o teu trabalho, por um lado, tem esse mérito de contar um pouquinho dessa história, dessas histórias para a gente, e a gente consegue ver que essa história, dessa instabilidade democrática, que é a história de muitos países, é a história do Brasil, em muitos aspectos também, é a história do Haiti, mas existiriam elementos gráficos que nos ajudariam a entender isso. um outro elemento que eu senti falta é de um quadro que tivesse um organograma das instituições, já que o teu objetivo era imater as instituições democráticas, quais as instituições democráticas que foram criadas, instituídas, em determinados regimes constitucionais, e acho que isso teria sido legal, sobretudo, para a gente visualizar dentro dessas instituições quais foram os elementos dessa instabilidade democrática, qual dessas instituições foram atingidas no primeiro momento, ou as insurreições partiram de quais dessas instituições, disso que a gente chama de estrutura das instituições democráticas do Haiti. Eu senti falta das ligações com o capítulo 2, eu achei que o teu capítulo 2 ficou meio perdido no trabalho, tá, Franci? No próprio resumo e na introdução, não fica bem claro para a gente que tu vai fazer uma regressão histórica sobre os modelos de democracia, eu acho que poderia ficar mais amarrado, né, mostrando para a gente qual é a função desse capítulo 2, tá, inclusive na minha leitura, eu entendo que esse esse capítulo 2, ele tem mais a função de ser um capítulo 1 no teu trabalho, né, um capítulo 1 e não um capítulo 2, né, no sentido de te explicar ali qual é o conceito, de democracia, né, quais são as teorias da democracia, né, e que tu explicasse o que é democracia antiga, moderna, contemporânea, estado democrático, tudo que tu colocas ali, né, o regime democrático, o que caracteriza o regime democrático, inclusive para que depois, quando tu narra a história do Haiti, tu fosse mostrando para a gente aonde que isso se adequa ou não se adequa, né, nos diversos, né, espaços temporais, né, que tu avalia, né, então sentir falta, né, dessas ligações, né, com o capítulo 1, né, e com o capítulo 3, acho que o capítulo 2 ficou meio, né, solto, né, sem conexão, né, meio que ficou sambando ali, né, sobrando, né, e talvez uma recomendação que tu pudesse falar para o professor Zagenato, né, que eu vou transferir ele para o capítulo 1, né, já que o objetivo dele é discutir o conceito, né, eu acho que talvez ficaria uma organização, pelo menos na minha leitura parece fazer mais nesse sentido, tá, tu fez muito pouco, uma coisa, e me deixou com um gostinho de quero mais, né, eu adoraria que um outro estudante depois fizesse esse outro trabalho, né, eu não acho que esse é um demérito do teu trabalho, né, eu acho que o teu trabalho ele fez o que ele se propôs, né, mas a gente ficou querendo entender mais como que o que acontecia no Haiti se relacionava com o que acontecia, né, no contexto internacional, né, então a gente, às vezes, isso deu um gostinho disso, né, mas a gente ficou querendo saber mais sobre isso, né, daqui a pouco, né, contextualizar, né, essa instabilidade política e social, né, no Haiti com a própria instabilidade política da região, né, dos países vizinhos, da América Latina, né, então eu, né, como internacionalista aqui, né, e tu defendendo, né, o trabalho do curso de relações internacionais, a gente espesa disso, né, né, esperaria ouvir um pouquinho mais sobre isso, tá, então se tu puder, né, se tu quiser comentar um pouquinho, e apenas para finalizar, sim, para não dizer que eu não fiz nenhuma pergunta, né, eu fiquei um pouco, né, tu tem cinco menções, né, a estado pós-colonial, né, acho que isso já foi objeto da fala do professor Anderson também, né, mas me chamou muito a atenção, né, o que eu anotei aqui nas minhas anotações, né, a gente sabe, né, que falar, né, de estudos pós-coloniais, né, ou pós-colonialismo, pós-colonialidade, isso é objeto, né, de estudo, né, de diversos campos de estudo, de diversas escolas de pensamento, inclusive na América Latina, né, mas os estudos pós-coloniais, subalternos, etc., não se trata de entrar nessa discussão, nessa discussão teórica, né, até porque, eu concordo com o que o professor Anderson disse, né, mas eu também entendi que isso que tu se refere aqui como estado pós-colonial, pós-colonial, que tinha aqui um adjetivo para a palavra estado, né, o estado pós-independência, é isso que eu te referi aqui, né, inclusive, talvez o estado pós-independência fizesse até mais sentido aqui, né, mas a minha colocação é meio que uma provocação, né, existe ou não existe um estado pós-colonial, né, no Haiti, no sentido de um estado pós-colonial no sentido pós-independência, né, porque na minha leitura do teu trabalho, tá, Fran, e conhecendo um pouquinho da história do Haiti, das reflexões, né, das discussões, né, das aulas do professor Ricardo Sain, refluxo, né, eu sou levado a pensar, né, que a história do Haiti, né, é a história de um estado colonial que passa direto para um estado neocolonial, e que talvez não existiria isso que tu chama de estado pós-colonial, claro, tu conhece muito melhor do que eu, né, o teu corpo conhece, né, eu conheço algumas leituras, devo ser franco contigo que conheço várias leituras, né, eu tenho um interesse, né, relativo, assim, pela história do Haiti, sobretudo, né, por ser o primeiro estado a se tornar independente, pelo menos do ponto de vista formal, né, e, né, e ao mesmo tempo acompanhar e sofrer, né, com essas instabilidades democráticas todas, né, e por orientar vários de vocês também, né, e tu sabe que eu orientei também o Jean Richard, né, então, um carinho muito grande, né, pela dimensão humana desse país, né, que são vocês, portugueses, né, então, né, é um pouco de provocação, né, faria sentido falar, né, de uma transição de um estado colonial para um estado neocolonial, né, porque, porque talvez, né, cai a administração colonial, né, do ponto de vista formal, né, mas os colonizadores talvez mudam, né, ou pelo menos formalmente os colonizadores mudam, né, então, né, eu queria ver se tu acha que faz sentido isso, né, ou se tu realmente acha, né, que a gente fala de um estado coscolonial, né, e se sim, né, se é algo formal, né, apenas meramente formal, né, eu acreditaria mesmo no estado, né, pós-colonial, materialmente, pós-colonial, né, quero te parabenizar, tio, professor Zé Renato, pelo teu trabalho, tá, e que o trabalho é muito grande e é muito importante, meus parabéns. Obrigado, professor Pozzatti, fico muito grato pelas palavras, contribuições, tanto tua, quanto também do professor Anderson, é, agora a bronca é contigo, Francine, vamos lá, meu querido, uns 10 minutinhos aí para você responder aos colegas, por gentileza. Em primeiro lugar, eu quero continuar a agradecer a vocês, porque, de meu coração, eu, eu, escolhi pessoa certa para a bronca, eu conheço, ah, professor Anderson Joseph, pelo, ah, pelo escrito, porque ele já, já publicou vários, vários artigos, que faz muito sentido para mim, e, ah, e acompanhei, ah, nas redes sociais, que, e, o professor é um bom debatedor, digamos assim, ah, é um sociólogo, e que, de uma forma, para, para, eu, digamos, eu, ah, para belizar eles também, pelo, pela contribuição e pergunta, isso faz muito sentido, as, os objetivos, ah, que sai da minha cabeça, do jeito que sai, parece que fica um pouco, digamos, no, 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 não tem uma aterrizagem, tipo, de forma geral, mas, só que, ah, eu vou, eu vou tentar mudar isso aí, para ficar mais claro, eu vou, ah, vou colocar, a minha análise sobre o período democrático mesmo, eu, ah, fiz uma análise de, de, ah, digamos, de anteceder as experiências passadas, é porque eu estava procurando, achar, digamos, a origem da, da crise, né, de conflito, aonde que saiu isso, mas, só que eu vi, todas as literaturas, sobre o Haiti, começar no passado, começar, digamos, no século, começar após a independência, todas as literaturas que eu encontrei, foi assim, daí, ah, eu não queria fazer de outro jeito, daí, eu, eu, eu fui ver, na raiz, aonde que saiu esse problema da construção da democracia, como sociólogo, eu acho, o professor, digamos, como antropólogo, né, o professor já, já, já me pegou de pé, eu acho que muito interessante, eu vou mudar, para ficar mais claro os objetivos, porque isso, o que passa na minha cabeça, não é isso que, que eu coloquei, eu coloquei no trabalho, mas, eu vou simplificar os objetivos, e, digamos, quando eu falei da comunidade indigena, na minha cabeça, é o sentido que você deu, é o mesmo, digamos, é o mesmo sentido, mas só que, para a cultura brasileira, pode ser entender, digamos, de uma maneira diferente, daí eu vou tentar trocar isso aí, de pós-colonial, eu acho que, isso, parece como um assunto recente, porque, no caso do Haiti, só muda, digamos, da conotação, não é da conotação, digamos, só muda de conceito, né, as mesmas coisas continuam, porque, só muda de conceito, digamos assim, em relação ao Estado falido, que eu citei no trabalho, eu acho que, no caso do Haiti, parece que, Haiti, é como um Estado enfervescente, né, um enfervescente, que está, que está caindo, digamos assim, mas, como, eu pego o período democrático, eu considero que, se os três poderes conseguiram, harmonizar, ou conseguiram, viver em harmonia, isso, dali, para dizer que o Estado, é um Estado forte, mas, como, só tem, o Estado, o poder executivo, que aparece na literatura, isso, para mim, ficou, como, como uma lacuna, porque eu não encontrei literatura, sobre o poder legislativo e judiciário, e daí, para responder o que, digamos, o Dr. Ademar falou, se existe, digamos, um Estado pós-colonial, isso, para mim, é, é como, uma mudança de, de conceito, mas, no Haiti, como, eu disse no, na introdução, a construção da democracia, para que Haiti seja um Estado forte, aparece na minha mente como, as instituições que devem, que devem ser fortes, tipo, tipo, as instituições democráticas, né, as instituições democráticas, como o poder legislativo, judiciário e legislativo, que fazem, essa função, digamos, essas funções, se eles não conseguiram colaborar, para que a gente tenha um, um Haiti como um Estado democrático de verdade, e isso, vai, no, nos atrapalhar, digamos, pela, pela, pela frente, vai nos atrapalhar na frente, atrapalhar no sentido do que? No momento, eu percebi que, o que decide, pelo Haiti hoje, é a comunidade internacional, é que, o que, o que, o que, o que, o que, o que deve levar em consideração, em relação a isso, é, os partidos políticos, que, 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 na verdade, que precisa servir, de, 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 de ponte, né, é, é, os partidos políticos que, estabelecem em relação com a sociedade, que aspiram, a, a, a dirigir o país, mas, só que, num, tem, tem um poder legislativo que, tabacotando os partidos políticos, tem o poder executivo que amplia, digamos, as estruturas do partido político e daí tem uma bagunça entre os poderes. E daí não tem, digamos, ligações que falem com que o Haiti fica como um Estado forte, como um Estado democrático. E eu percebi também que as intervenções da comunidade internacional, por exemplo, eles interagem no sentido de levar a democracia, no sentido de defender o direito humano. E isso, eu acho que na cabeça da comunidade internacional, é como o Haiti é uma barbaria, não tem como ter uma democracia de verdade, não tem como, digamos, o povo haitiano dirigir, digamos assim. Eu acho que na minha mente, pelo que eu entendo, pelo que eu li também, parece que tem essa internação, digamos, como se fala. Tem esse relacionamento entre a Haiti e a comunidade internacional. E até hoje, eu acho que não está reconhecendo a Haiti como um Estado de verdade. E a mesma mentalidade pós-colonial continua sendo feita no Haiti. Parece que a Haiti não tem capacidade de se dirigir mesmo. E isso tem uma influência dos países, digamos, que nos chamamos de países de centro, e eu acho que isso não vai acabar nunca, parece, mas o que precisa de verdade para uma transformação no Haiti é que precisamos de um processo democrático hoje como um desafio social e político. E esse desafio precisa ter mais leitura, precisa mais literatura para embarcar, para desenvolver, digamos assim. Eu acho que eu paro por aqui para não alugar muito sem terminar, digamos assim. Tá certo, então, França. Não sei se o professor Hamerson e o Pozzatti estão satisfeitos com as respostas. Tá ok? Então, vamos passar, então, para a penúltima etapa do nosso processo aqui, né, de avaliativo. França, eu peço por gentileza para que você saia da sala por alguns instantes. Eu entro em contato contigo via WhatsApp, depois você retorna. Tudo bem? Então, até daqui a pouco, então, meu querido, a gente já conversa. Eu vou encerrar aqui a gravação, meus queridos, e aí a gente conversa, então, também em relação à nota. E aí E aí E aí E aí